Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Ferreira e esse é o canal Bruna Ferreira Confeitaria no qual tô trazendo várias novidades aqui pra vocês e a novidade da semana é a 13ª semana que eu vou contar pra vocês que eu compartilha como que foi minha 13ª semana de gestação da minha segunda gravidez. 13ª semana meus sintomas foram bastante joo, bastante sono, aquela sensação de não conseguir comer voltou, tinha passado mas eu não conseguia comer, era como se tivesse formado uma bola na minha garganta, até pra beber água era difícil então eu não conseguia comer, era terrível, terrível mesmo. Voltou essa sensação eu tive muita dor no meu seio, bastante dor no seio também e na 13ª semana eu percebi uma coisa que a dor no seio gente não é constante, ela vem, ela passa, aí ela vem, aí passa depois na verdade todos os sintomas oscilam muito, de semana pra semana, de dias pra dias então, um exemplo, eu tava de 11 semanas e com muito enjoo, muito enjoo, muito enjoo aí no dia seguinte eu já conseguia comer um pouquinho, aí no outro dia o meu enjoo voltava muito então assim, oscilava muito e foi só na 13ª semana que eu comecei a perceber isso assim, real, né? enfim, a 13ª semana foi de isolamento social também, né? desde o ato que eu descobri a minha gestação, eu comecei a me isolar comecei a parar de ficar indo pra minha avó e tudo mais, né? porque por mais que na época ainda não tava no grupo de comorbidade eu já tava me poupando, me privando, né? então, é muito engraçado falar na época, né? foi tipo, agora, é que foi tanta informação, a gente tá vivendo tanta informação esse ano, né? que enfim, então, bastante isolamento, é... bastante isolamento social mesmo e foi uma semana calma, tranquila, de muito sono e quando foi no final de semana da 13ª semana eu viro semana toda terça então, toda terça-feira eu viro uma semana, né? isso foi no sábado tava em época de... nesse dia, tava um pouquinho calor de manhã mas eu sabia que ia esfriar à tarde, né? já tinha visto a previsão do tempo e tava naquela época de friozinho, sabe? e eu, gente, tava péssima... eu tô péssima de roupa ainda não vou mentir, não, vou confessar péssima de roupa, péssima, não tenho roupa pra nada aí, aí eu pensei comigo não, pelo menos um moletom eu vou ter que comprar pra mim meu esposo trabalhando o meu filho tinha ficado na minha sogra e já tinha feito a morfológica sabia que tava tudo ok aí eu peguei e liguei pro meu pai falei, pai, vamos lá vamos na avenida comigo, né? eu preciso comprar uma calça de moletom pra ficar em casa mesmo aí, vamos lá comigo quando eu sair da avenida a gente vai pra casa da minha avó eu tava... fazia muito tempo que eu não via a minha avó fazia mais de mês não, fazia um mês que eu não ia na casa da avó e assim, né? eu ia na casa da avó direto toda semana eu tava indo na casa da avó só que daí quando eu cheguei na avenida eu fui de Uber eu tava evitando sair de ônibus porque o ônibus sacode muito e depois daquele episódio do Uber que aconteceu que ele passou na lombada eu pensei comigo gente, se eu tivesse no ônibus eu ia me lascar aí eu fiquei com muito medo mesmo de ficar andando de ônibus e aqui, pelo menos onde eu moro de onde eu moro pro centro da minha cidade é bem baratinho é quase o preço do busão aí eu desci do Uber aí eu... tá fui na Pernambucana não, mentira fui na Marisa primeiro quando cheguei na Marisa uma fila horrorosa pra poder entrar aí eu falei pro meu pai ai, pai, meu pai já tava me esperando, né? vamos na Pernambucana mesmo comecei a sentir uma dor nas costas sabe aquela dor que vem aqui atrás? aqui mesmo, ó uma dor nas costas uma dor nas costas gente, que horror fui lá não pode experimentar roupa, né? por conta do Covid e eu também nem ia experimentar mesmo comprei um moletom tamanho GGG porque eu queria isso pra poder pijama mesmo, sabe? comprei duas blusinhas de frio também pijamão pra ficar em casa e aquela dor e aquela dor e eu, gente o que que tá acontecendo, né? pensei comigo deve ser porque eu já tô bastante tempo em pé e esses dias eu tava ficando só deitada aí eu aí saí do da Pernambucana fui na numa lojinha de 99 comprei uns livrinhos pro Paulinho comprei uma bolinha de sabão que ele queria uns dias de ser coisinha de criança, né? 1,99 essas coisas são baratinhas ele gosta muito aí saí do 1,99 dei essa cola com meu pai e falei ai, pega apesar que nem tava pesada que era só uma calça de moletom e duas blusinhas de frio aí eu peguei cheguei na minha avó era num sábado já tinha esfriado eu pensei comigo bom, se esfriar mais eu vou colocar um moletom aqui mesmo aí fiquei sentada no sofá e aquela dor aquela dor aquela dor e aí, gente nessa semana na começou, na verdade no finzinho da décima segunda semana pra décima terceira aquela diarreia que eu tive tinha passado e parece que tudo que eu fiz no início eu parei de fazer depois eu tava com um intestino tão preso mas tão preso mas tão preso que foi um dos sintomas assim que me judiou que judiou bastante de mim porque não tem nada pior do que você se sentir estufada e eu ficava estufada mais na tarde mesmo que era o horário que eu tava lá com a minha avó pra noite nossa, a noite eu era um balão de São João se acendesse uma fogueira no meu pé eu voava balão mesmo inchaçam sabe a barriga ficava desse tamanho assim e eu ai meu Deus que dor de barriga que eu não consegui no banheiro e também não conseguia ficar quieta porque é horrível quem sofre de constipação eu nunca tenho isso graças a Deus mas tem pessoas que tem constipação intestinal que falam tenebroso horrível aí eu peguei e aquela dor e aquela dor nas costas aí eu ai pai ai fica aí até acabar o caldeirão aí você vai embora isso era umas cinco e meia cinco horas aí eu fiquei terminando de assistir o Luciano aqui lá com meu pai aí pedi o Uber e fui pra casa só que gente eu tava muito sensível muito sensível eu tava chorando com o comercial sabe agro é tech agro é pop eu chorava chorava juro tava demais mesmo aí meu marido tava trabalhando de manhã até tarde ele chegou né aí eu peguei não mentira ele tava de tarde ele tava de tarde só que nesse dia como era final de semana ele saiu um pouquinho mais cedo aí eu fui pra casa passei na minha sogra peguei meu filho tava dirigindo ainda aí cheguei em casa aí eu peguei tava muito mal muito sensível sabe uma vontade de chorar uma vontade de chorar aí eu tava mexendo no facebook vendo um monte de notícias ruins sabe de coronavírus e tal e aquilo acabando com comigo mesmo sabe aí meu marido chegou aí a gente tinha pedido um lanche pra comer né eu não conseguia comer o lanche aí me deixou mais triste ainda porque era um lanche mal gostoso uma batatinha frita e eu tava evitando comer essas coisas né ai fiquei mais chateada ainda sabe e todo aquele humor que eu falei pra vocês nas primeiras semanas de olhar pro arroz e não conseguir começar a rir tinha pastinha e indo pro raio que pato humor eu fiquei muito mal muito triste e eu só queria chorar e reclamar e mesmo assim eu não queria fazer isso né porque eu sabia que era normal e aí tá aí eu olhei pra cara do meu marido assim eu falei Cláudio pega um pano pra mim por favor pra que eu quero chorar comecei a chorar 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 mas chorei tanto chorei tanto nesse dia eu dormi até mais cedo de tanto que eu chorei parecia que tinha matado sabe e comecei a chorar aí eu fui deitar pensei comigo eu vou deitar na cama porque eu tô com tanta dor nas minhas costas tentei me aliviar sabe tentei fazer um alongamentozinho assim aí tá quando aí dormi quando foi de madrugada que eu levantei pra ir no banheiro é eu senti que eu tava molhada aí eu já aí eu já tava com o pressentimento ruim aí eu fui fazer xixi de madrugada aí eu tava sangrando mas não era um sangramento borra era sangramento sangue era sangue líquido sangue vermelho aquele sangue quando eu vi aquilo gente eu tava de 13 semanas eu fiquei desesperada desesperada eu só chamei meu marido assim Cláudio era duas horas da manhã tô sangrando vamos agora pro médico aí ele levantou pra mãe dele pra levar a gente lá e eu meu Deus eu tô sangrando eu tô sangrando sabe quando você fica desesperado mas ao mesmo tempo você tem momentos de lucidez eu fiquei tão desesperada naquele dia que tem coisas que eu não lembro eu tenho que fazer força pra lembrar mas eu não consigo lembrar de tão desesperada que eu fiquei aí eu peguei eu só lembro que eu peguei assim as minhas ultrações peguei a mofoja peguei minha carteirinha do Pernatá peguei tudo só joguei um vestido por cima era duas horas da manhã tava friozinho aí eu coloquei uma blusa de frio e chorando e desesperada mas ao mesmo tempo pensando fica calma pra não piorar a situação só que daí eu comecei a lembrar de tudo que aconteceu comigo no passado e aí eu ia no banheiro enquanto a minha sogra vinha aqui pra casa de segundo em segundo eu passava o papel higiênico aí eu tive momentos de lucidez porque eu pensei comigo bom diferente do que aconteceu comigo no ano passado não tá saindo coágulo era um sangue líquido mesmo tipo sangue líquido fluido mas não tava saindo coágulo e eu não tava com cólica e no naquela naquele episódio que aconteceu comigo eu senti muito muita cólica e era muito coágulo que saía então eu tive esse momento de lucidez assim de pensar bom eu tô sangrando mas calma vamos manter a calma cheguei no médico chorando sabe desesperada minha sogra fica calma minha sogra ficou aqui em casa com meu filho e aí foi eu meu sogro e meu marido pro hospital aí quando eu cheguei no hospital eu fui direto pro banheiro quando eu vi o passo do papel higiênico já não tinha saído mais sangue como tava saindo aqui em casa já tava borra já tava bem borrinha mesmo só que marrom né vermelho marrom e aí é e eu só pedindo pra Deus Deus é esteja à frente da minha gestação sempre Senhor seja feita a sua vontade mas em nome do Senhor Jesus não permita que aconteça aquilo de novo comigo sabe e pedindo muito pra Deus aí a médica falou olha você tem tá tudo normal com você ela me examinou não fez o toque porque né ela não sabia o que que era mas ela colocou aquele bico de pato e abriu e aí ela viu que tava com o colo dútero bem fechadinho ela falou você se esforçou aí eu falei bom hoje eu andei eu andei bastante na avenida ela provavelmente deve ter rompido um vaso e a área do útero é muito é muita tem muito ligamento né então deve ter sido isso que aconteceu mas você tem duas opções ou você vai pra casa agora e fica em casa quando for segunda-feira você volta aqui pra gente poder fazer uma ultrassom ou então você vai ficar internado o que que você prefere como eu fiquei aí eu peguei eu falei eu vou pra casa porque eu não queria ficar internada né fui pra casa gente foi o domingo mais terrível da minha vida assim confesso pra vocês e aí é cheguei em casa aí eu fiquei de repouso absoluto no domingo quando foi na segunda-feira eu fui fazer a ultrassom ainda tava de 13 semanas porque eu viro semana toda terça como eu falei pra vocês aí na ultrassom o bebezinho perfeito a bebezinha né bebezinha perfeita lá brincando e se mexendo o coração batendo forte graças a Deus senhor só que eu fui diagnosticada com placenta baixa então eu não podia fazer esforço de forma alguma mandando mensagem pro meu ginecologista todo instante né e ele me aconselhando vai pro médico faz isso faz aquilo aí ele pegou falou você vai voltar a tomar o trogestão e repouso sem relação sem emoções sem absolutamente nada que te que faça você sair né daquele contexto que faça você se esforçar que faça você passar uma raiva aí eu pensei comigo bom tá na hora então de eu ser radical comigo mesmo então gente é no domingo era como se nada tivesse acontecido não tinha saído absolutamente não saiu nada de sangue nada nada impressionante né mas real e aí na segunda-feira também nada de sangue quando foi na terça-feira que daí eu fiz a décima quarta semana que eu vou falar no próximo vídeo pra vocês é saiu uma borrinha marrom e aí eu corri pra maternidade e aí ela falou olha deve ter ficado algum resíduo tanto que não é vermelho vivo é o marronzinho ouvi o coraçãozinho da bebê e aí é foi aonde eu comecei fazer o meu repouso absoluto e aí eu vou contar pra vocês no próximo vídeo de uma forma mais detalhada e essa foi o grande susto da minha gestação é e foi um divisor de água assim dentro da minha gestação também porque eu tive uma gestação até a décima segunda semana e uma outra gestação após a décima terceira semana eu vou contar pra vocês com mais clareza a partir do próximo vídeo tá bom então gente eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se inscreva no canal curta comente compartilhe esse vídeo com seus amigos confeiteiros seus amigos que querem ser mamãe ser papai tá bom um grande beijo gente pra vocês até a próxima e a próxima